O Brownie está na minha boca e tia Vivian afirma que tem uma surpresa. Tadá! Achei que bonitinho! Estou emocionado de dar aí, eu tô daqui, hein? Isso aí, rapaziada, compro o álbum e tem o Ninja Flami! Olha isso, que coisa incrível! Pedro! Meu Deus! Meus amigos, vocês têm uma pessoa incrível que já comprou as figurinhas e te empresta as suas pra você passar o fim de semana agarradinho! Agarradinho! Oi, que emoção! Que coisa rica! Que tão bonito! Ah tá, já sei porquê! Hein, hein? Pegou, pegou, pegou! Estou lindo! Olha que coisa linda! Ah, que maravilha! Ah, tem a Pandora! Ah, nem parece que quer acabar com os aventureiros! Ah, tem aqui, ó! Azeleiro preto! Pessoal, olha isso! Comprei alguns palpatinhos de figurinha e olha só o que temos aqui! Esse é o meu livro! Aqui, eu tenho os cards que dá pra você colecionar e trocar com seus amigos! E tem as figurinhas que estão lindíssimas! Lindíssimas! Olha, o Pedrinho, a Vitorinha! Ó! Três aventureiros, os amarelos e o preto que está vindo por aí! Olha que emoção! Muito maneiro! Pessoal, comprem o álbum, tá tudo muito lindo! Então, eu vou deixar o meu livro! Tchau! 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 Obrigado.